Você sabia que existe um sindicato que representa a sua cooperativa? É isso mesmo! Hoje, no Brasil, existem cerca de 40 sindicatos de cooperativas, e você conhece muitos deles de perto. Afinal, na maioria dos estados brasileiros, as organizações estaduais de cooperativas também são sindicatos e representam nossa categoria econômica. Agora que você já sabe que sua cooperativa tem um sindicato, deve estar se perguntando, mas qual a importância desses sindicatos? Olha, a importância é enorme, principalmente porque é o sistema sindical que garante a representatividade da nossa categoria econômica. Funciona assim, os trabalhadores têm os seus sindicatos, não é mesmo? Então, nada mais justo do que as categorias econômicas também terem sindicatos que as representam. É aí que entram os sindicatos patronais. Durante muito tempo, o cooperativismo foi representado nas esferas sindical e trabalhista por sindicatos de outras categorias econômicas. E isso não foi nada bom para as cooperativas brasileiras. Quando éramos defendidos por sindicatos de outras categorias econômicas, nossos interesses acabavam ficando em segundo plano. Foi por isso que, a partir da década de 90, as cooperativas passaram a ser representadas por organizações sindicais cooperativistas. Hoje, essa representação está organizada em três níveis. Primeiro grau, são sindicatos de cooperativas. Eles podem atuar em âmbito municipal, estadual e nacional, congregando as cooperativas de sua base territorial. Segundo grau, aqui ficam as federações, que reúnem e coordenam sindicatos de primeiro grau. Na prática, é exigido um agrupamento de, no mínimo, cinco sindicatos de cooperativas para a criação de uma federação. Terceiro grau, ou grau máximo. No Brasil, é representado pela Confederação Nacional das Cooperativas, CNCOP, que reúne seis federações cooperativas, que, juntas, representam os cerca de 40 sindicatos da categoria. Vale destacar, a CNCOP é parte integrante do sistema OCB, que é composto por mais duas entidades, a Organização das Cooperativas Brasileiras e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Para saber tudo o que o sistema sindical cooperativista oferece para a sua cooperativa, acesse o nosso site, somoscooperativismo.coop.br e clique na aba CNCOP. Sistema OCB. Música Música